Qualidade, inovação e uma estrutura completa. Esses são os pilares fundamentais de um grande empreendimento. Localizado no coração da cidade, o novo bairro que se transforma será alvo de vários negócios incríveis. Que tal trazer a sua ideia para cá? Um empreendimento incrível. Eu fiquei impressionada com a qualidade da infraestrutura do loteamento. Eu tenho projetos em andamento aqui no loteamento Univale. Serão executados em breve. Eu, por ser morador vizinho aqui do loteamento Univale, pude ver de perto cada processo, cada etapa da construção. Que os lotes são planos, então isso favorece muito. Na fase de construção mesmo do projeto, a gente consegue diminuir os custos iniciais do empreendimento. A construtora esteve sempre disponível, me dando todo o suporte para estar nesse andamento do projeto. O loteamento Univale é o melhor empreendimento de governador Valadares em região. Loteamento Univale. Pronto para você se realizar. Pronto para um novo tempo.